Fala aí pessoal, aqui é o Starz, trazendo mais uma gameplay para você, hoje eu estou trazendo aqui o 7D2G 7D2G que é um jogo de mundo aberto e único que combina com o jogo de tiro em primeira pessoa, terror de sobrevivência, defesa de terror RPG Jogue definitivo RPG de mundo aberto e sobrevivência zumbi que chegou primeiro Neves Games está à sua espera, beleza, é um jogo de zumbi aí, de mundo aberto, de modo cooperativo, né, multijogador Vamos ver como é que funciona esse joguinho aqui, essa parada aqui, nunca joguei, eu ganhei esse jogo aqui de um amigo Vem, deixa eu ver todas as paradas, velho, aqui, ó, jornalzinho, opa, opa Bora ver aqui a parada, os gráficos são bacanas, hein, mano, ó, a parada é bacana, velho Tem uma casa aqui, ó, dá pra abrir a parada, ó, opa, o que é isso aí, mas é assim, nem comecei Primeiramente eu acho que eu deveria achar uma arma, né, nossa, calma aí Ai, caramba, puta merda, velho Meu Deus, o Rupius Eu tava procurando uma facosa ali, velho Eu queria só uma facosa O que é isso aqui Poxa vida Eu preciso achar alguma arma, cara Ah, mas sai fora, pô, calma aí Ah, mas eu sou ligeiro Tá pra lá, eu tenho ruim Essa luz aqui tá, confesso que essa luz aqui tá me atrapalhando um pouco, hein, mano Cadê onde que eu tinha ido? Mesmo na cozinha, né Ela já desceu, não é possível, não é possível que essa mulher já desceu aqui, rapaz Sua zumbi Filha da mãe Deixa eu achar arma, cara Uma coisa ali, velho Saco, cara Deixa eu achar alguma coisa, alguma arma, mano Como é que eu vou... Vem pra fora, coisa ruim Vem pra fora, coisa mandada Ai, meu Deus, tá demorando Ela dormiu, vai me pegar Como é, velho Bom, pelo que eu tô vendo aqui, dá até pra montar um carrito, né Montar um carro Dali, coisa e coisa e tal Ai, a bichona ali, né Mochilinha Que que é isso aqui? Revista? O mundo dos fuzils Eu não quero o mundo dos fuzils Eu quero o fuzil, velho Entendeu? Vai dar parada Bicha de cá cima Aqui é carne podre Que que eu vou fazer com carne podre, cara? Tá maluco? Será que eu consigo dar umas porradas na zumbi? Bora? Chega aí, chega aí Toma na cara Toma na cara Toma na cara Toma na cara Tá difícil aí Ai, lazarenta Porra Pô Mas esses bichos Não morrem, não? Pô Morreu Morre, mano Tô Cansado, tô cansado Calma é que eu to cansado Meu tá cima Foi tranquilo Vai... Morre Train Ruim Morreu? Eu acho que morreu Agora acho que dá para me procurar alguma coisa na casa ali Porra! Zumbizona ali é tensa Olha o que tem aqui na casa agora, aqui eu já tinha visto né Cara, eu preciso achar uma arma velho Porque pelo que eu vi ali, não pode ser meio difícil matar o zumbi hein mano Fubá Fubázinho, vamos pegar o fubázinho e tentar fazer um embolado ali com o fubázinho Não dá para nós achar uma armita não Ok Pega muita gente, não Tecido, eu acho que é bom Acho que é bom Porque Às vezes dá para colocar para o fogo né Puta merda, tem um gordão ali mano Ah mano, deve ter coisa interessante ali, calma aí Deve ter coisa interessante aqui ó Ai cacete, sai 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 Putz grilo, o cara só me deu uma porrada, velho Nossa senhora, o cara só me deu uma porradita Mano, mas não é uma flecha? Que que é isso, mano? Putz merda, meu fio, se arrou, tô feio aí, hein, mano Nossa senhora Será que dá pra bater com isso aqui? Bora ver Eu não sei o que que é aquele olho ali, mano Pega fogo aí, pega fogo aí, pega fogo aí Sai fora, pega fogo aí, pega fogo aí Não morre, não? Você não vai morrer, não, cara? Morre, cara Droga Morre, caramba Você tá de brincadeira, hein, mano? Nossa senhora, mano, será que eu tenho que comer? Como é que faz pra comer? Ah, eu acho que eu comi agora O que que é isso aqui, mano? Não tô entendendo qual que é essa parada aqui, mano Mas vamos lá em cima lá, que a gente tem que pegar essa parada lá, mano Ah Bloco de constru... Mano, bloco de construção... Ah, pra fazer casa, sei lá Um fogueiro machado de pedra Bora fazer machado de pedra Aí Bora fazer machadinho de pedra aqui Boa Aí, vamos trocar aqui Beleza Aí Acho que agora dá pra... Aí Acho que vai melhor Pegar essa parada aqui Tal Pega bastante madeira aqui Aí Pegue bastante madeira aqui Vou arrancar tudo da árvore aqui Não Porque sabe, né Que é... É água, né Vamos tomar água, né Deu tá com sede Aqui é madeira, madeira A gente preda, cara Olha o subizinho ali, ó Olha o subizinho Vamos dar porrada nele Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Zinho Olha o ferro Tá com formar ferro Tá com formar ferro Tá com formar ferro Olha, esse taco de pedra aqui tá durando até mais do que eu imaginei, hein Aqui é o pedra Aqui é o pedra Vamos ver o que tem aqui na mochila Vamos ver o que tem aqui na mochila Não quero revista de arma, eu quero a arma, cara Só o argiloso, eu não faço ideia do que... Tecido Tecido Cadê? Tecido Cadê? Aqui é óleo Olha, é interessante no IT Olo Olha, é interessante no IT Olha, é interessante no IT Aqui Mola Mola Não precisa Onda Rolê Não precisa de mais coisa É Acatis Mas tem lixo na parada, hein Chumbo Acho meio desinteressante Isso aqui é osso Osso Não sei porque que eu vou querer osso Mas tá bom Vamos ver Mais uma zovisão ali Acho que é um animal mortado Olha, mais uma mochila Mano, vou pegar um desse aqui Não sei pra que que serve, mas para que tem um monte Noite Breda É Eu devo Eu devo Falar que Eu não sei também Não tá noite, né Não tá noite Coisa e tal E tal E coisa Não tá noite Então Né Então tipo Como que fala Não tá noite Não tem muito zumbi Acho, né Acho que os Os zumbizão devem andar mais a noite Poupa Essa aqui é interessante Abre porta, né Abre o nosso porteiro Por aí, né Fazer o nosso saque diário, né E tem bastante coisa Tem barra Fala rapaz Mano, mas Puxa vida Rapaz Me deixa em paz Cara Faz um óleo Vai desinteressante Para a gente Tem muita fome Para tomar uma casa ali Tem mais uma casa ali Mas não E tem mais muita mochila Aqui, ó Pacete É bom com a cabeça Não tem mais muita coisa não Eita Que agora os bichos Agora os bichos me viram Vamos catar com quem na China Não tô muito armado não Pra enfrentar vocês lá Tá demorando muito Pra matar vocês Hum... é Pedra portuguesa Eu não faço ideia Fazer com esse negócio De pedra portuguesa aí Oi, 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 oi Ah não, é o coelhinho Eu vou matar não Não Um coelhinho Deixa o coelhinho aí O coelhinho O coelhinho tá vivão Burritão Deixa ele aí Vou pegar umas predas aqui Vou pegar umas predas dessas aqui Preda 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 Pinhas Agora que eu vou ver esse negócio Que é pinhal Esse aqui é uma batata, uma semente de batata é uma coisa desinteressante Alguma coisa ali é elemento, alguma coisa Cachado de celular de eletrônicos Agora tem bateria Mano vou pegar essas revistas, não sei para que servem essas revistas doidonas aqui mas bora Achei uma coisa desinteressante ali Estou gostando do jogo Seja bem, vou pegar esse vídeo Vou pegar esse vídeo E agora? Vou pegar essa revista Vou pegar essa revista E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Água turva aí é uma embaçada, hein, mano? Água turva, cara? Água turva? O que eu vou fazer? Não sei o que é isso de água turva, velho. Deve ser água... Sei lá como é que fala. Água... O que é? Água... Água suja, né? Eu acho, eu acho, né, que é água suja, alguma coisa... Revista, mano? Isso aqui é o que? Revista? Eu não tô entendendo, mano. Ah, é a armadilha elétrica. Ah, mano, eu tô achando que a parada... Tô achando que a parada é tipo, mano... Eu tava achando que a parada era tipo, revista... Nossa, que burrice, cara... Essa mecânica... Cadê aqui? Não, cadê? 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 TV... A impressão básica... É tipo, isso é difiação... Pra nós montar paradinha, né? Papel... Eu não quero papel, eu quero essa parada... Olha o tecladão... A impressão básica... Papel, eu não quero saber de papel... Isso aqui é... Farol... Eu acho que tem mais bichão por aí, hein, mano... Eu acho que tem mais bichão por aí, hein, mano... Ó, tô ouvindo, hein... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Cadê vocês comer, né? Cadê? Vamos pôr ele aqui... Cadê esse... Palmito de batata aqui... Ah, é pra... Droga, cara! Nossa, tá com muitos zumbis! Mano, por que que não fica de noite logo, mano? Meu Deus, mano, o que que eu faço? Agora eu tô perdido, então, velho! Ai, droga! Tá trancado, velho! A parada! É que eu não posso ir pro esconderijo, mas se eu for pra esconderijo não, ele tá lascado, velho! Ah, vou ir! Para pra esconderijo! Vai lá, a porta aqui é mais forte! Ah, mas já... já tem um monstro... Ah, ele tá tentando... Nossa, eles entraram, velho! E agora? E agora, mano? Puta merda! Ah, velho! Ah! 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 E agora Ah! 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 Ai, morri. É, mano, mas ganhou bastante, hein? Durei bastante aí na paradinha, durei bastante, sem saber nada, né, que eu não sei muita coisa do jogo, não sei o que fazer muita coisa no game, né? Então, é isso aí, galera. A gameplay foi essa daí, mano, espero que vocês gostem aí, deixe um like, tá bom? Quem gostou se inscreva no canal aí, tamo junto, galera, até a próxima gameplay aí, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.